Cada vez mais novas tecnologias estão disponíveis para o consumo, o que torna os equipamentos já adquiridos obsoletos. Enquanto isso, a quantidade e diversidade de resíduos eletroeletrônicos aumentam. Conheça na reportagem de Silvana Monteiro as novas regras para descarte desses produtos. Computadores, celulares, televisores, impressoras e mais uma infinidade de eletroeletrônicos cada vez mais ofertados e procurados. Mas quando algum objeto estraga e não serve mais para o uso, como descartá-lo? Por que esses produtos não podem ir para o lixo comum e nem para o ferro velho? Esses equipamentos, esse tipo de resíduo eletroeletrônico, pode-se dizer que eles têm praticamente toda a tabela periódica em termos de elementos que o compõem, elementos químicos. Então, vai muito metal pesado, muito sais, uma série de componentes, né? De componentes e produtos e substâncias que vão contaminar o solo, que por sua vez contamina o lençol freático, contamina a água. Essa empresa, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, recolhe por dia cerca de duas toneladas de resíduo eletroeletrônico. A importância de eles virem para cá é que aqui terão uma destinação correta. Um exemplo disso são esses tubos de monitores antigos, de computador. Eles possuem chumbo e se não forem destinados corretamente, vão contaminar o solo e podem até matar. Daqui, eles são levados para a indústria de pisos cerâmicos. Mas, afinal, como definir o que é resíduo eletroeletrônico? A gente hoje define como lixo eletroeletrônico tudo aquilo que usa corrente elétrica para funcionar ou bateria, né? Então, é brinquedo, é aparelho de som, tudo que você tem em casa. Hoje, nós só não recolhemos geladeira e fogão. Geladeira por causa do gás, do CFC, que tem, que a gente não tem como tratá-lo, e fogão porque não tem nada de eletrônico. A Lei Federal 12.305 de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e torna obrigatória a logística reversa em lojas e fábricas, ou seja, o retorno de produtos para as lojas após serem descartados pelo consumidor. Em Minas Gerais, a Lei 21.421 de 2014 altera regras de coleta seletiva de lixo, exigindo que lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos devem ser entregues nos pontos de venda desses produtos ou na rede de assistência técnica dos fabricantes. A lei entra em vigor em novembro de 2014. Até lá, os estabelecimentos devem se preparar para receber esses resíduos. Quem não cumprir a determinação fica sujeito à multa. Para o magistrado, uma forma de mudar a cultura. Esperava-se um dano acontecer para punir esse dano, obrigar a pessoa que causou o dano ao meio ambiente a repará-lo. Agora não, esse tipo de lei é um exemplo, claro, de que o enfoque passa a ser a prevenção. Hoje, o Brasil descarta cerca de 97 mil toneladas métricas de computadores por ano, 2 milhões e 2 mil toneladas de celulares, 17 milhões e 200 mil toneladas de impressoras, o impacto negativo desses números no meio ambiente é incalculável. O consumo consciente de bens eletro e eletrônicos envolve também o descarte correto desses produtos. Uma atitude que revela o que queremos ver para o futuro do nosso planeta. Um futuro que já deve ser presente na educação das crianças. A gente trabalha com algumas campanhas de escolas. As escolas de meninos menores, de crianças menores, você tem um retorno muito maior em termos de quantidade de produto que vem, porque eles pedem, cobram do pai e da mãe para trazer, querem contribuir com aquilo, querem participar. E é o passo que o público mais adulto já depende dos seus tempos. Essa loja, em Belo Horizonte, com rede no Brasil, já possui uma política voltada para a sustentabilidade e logística reversa. E acredita na informação como ferramenta para o consumo consciente. A gente tem um material técnico que já passa por e-mail, com passo a passo. Tem um site que ele entra, onde ele tem mais detalhes do descarte, do uso correto daquilo que ele está adquirindo, do produto. Dependendo da época que ele chega, a gente tem até umas campanhas com marketing, faz de trading, que pega a impressora velha dele, dá um bônus para ele comprar uma impressora mais econômica, que consome menos energia, já com selo Procel, com tudo. O magistrado lembra que o assunto já tem jurisprudência nos tribunais. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça confirmou uma decisão, eu não me lembro de qual estado, mas já foi um tribunal superior, em nível nacional. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, obrigando o fabricante de determinado equipamento eletrônico a proceder a esse procedimento de recolhimento. É a chamada logística reversa. E essa ação foi julgada procedente, obrigando, sob pena de multa diária, essa empresa a fazer esse procedimento, de recolher os produtos que ela fabricasse, já descartados, para poder lhe dar uma destinação ou de reciclagem, ou de descarte não poluente. E se o consumidor não é cliente de uma loja que já tenha se adequado à legislação, não tem desculpas. Pode contar com a coleta gratuita da empresa de Ricardo. Hoje a gente trabalha com rotas. Então você liga, agenda a sua coleta, eu pego os seus dados e eu programo rota. Vamos fazer centro de Belo Horizonte, região da Pampulha. Então eu pego todos os endereços que eu tenho lá, ligo, marco com todo mundo, o carro passa de casa em casa pegando o material de cada um. Então hoje a gente trabalha dessa forma.